Pra quem tem atitude estampada no peito e amplitude no paladar! Fala galera do Breja Maníaco! Estamos mais uma vez aqui a pedido de vocês. Estamos aqui com a Black Princess, a Let's Hop! Então tem uma galera pedindo, ah, grava a Black Princess, grava do grupo Petrópolis. Cerveja que a gente já gravou algumas cervejas do grupo Petrópolis, por exemplo, a Preto Origem, Petro Origem, né, que fez muito sucesso aqui no canal. A Cassilt, que é uma parceria com o grupo Petrópolis. Então são cervejas de qualidade, né? Então, temos aqui uma cerveja que é uma Englishipa. Iba! É! Ela tem um Dry Hopping. O que a gente pode falar mais dela? Qual o teu alcoólico? Qual o Ibu? Então, uma cerveja que tem 5,5 de ABV, tá? 46 de BU, tem que ser servida de 4 a 8 graus, e o copo pode ser um Pite, tá? Ou, de repente, o IpaGlass. É isso aí, né? A gente até é uma Ipa, né? Nada mais justo do que beber num copo, num Pite. Vamos servir aqui. O cheirinho já tá... Aromática, né? É. Então, servido aqui, vamos beber essa belezura aqui. Saúde! Saúde! E aí, Bez, você tem a dizer da cerveja? Cara, a cerveja fazendo tudo que ela promete, né? Ela, começando pelo visual dela, é uma cerveja dourada, amarela dourada, formação de espuma média, com retenção média também. É... Um aroma bem frutado, floral. Cara, eu achei essa cerveja sensacional. O gosto dela, ela tem um pouquinho de amargor, uma citricidade. Lembra também o maracujá, que é a referência até de Ipa, né? Corpo médio-baixo. Sensação de aquecimento no peito tem um pouquinho, pode ser baixo, mas é presente. É... O final dela é... Seco médio. Não é uma secura que é até normal de uma Ipa. Ela não é tão seca assim. E ela tem um drinkability bom também. Você consegue beber bem ela. Eu acho que numa reunião com os amigos, assim, eu acho que dá pra beber bem essa cerveja. Logicamente, num churrasco não rola, né? Então, cara, a minha nota aqui é nota 9,5. Gostei bastante da cerveja. Pô, eu já imagino ela, por exemplo, com aquele hamburgão. Sabe aquele hamburgão que você aperta, assim? Sabe aquele... Aquela gordura toda do hambúrguer com bastante queijo, molho. Aquele queijo de cebola. Cara, é isso aqui. Minha boca e churrasco. Eu também. Cara, dá um mordidão naquele hambúrguer. Depois beber a Ipa vai limpando tudo, cara. Aquela limpada. É, dá limpada. Então, nota 9,5. Parabéns aí pra uma bela cerveja. Cara, bacana disso tudo. A minha nota vai também por isso, tá? A gente consegue encontrar uma cerveja de 600ml por... De 10 a 15 reais no mercado. O preço dela, né? O custo-benefício é muito bom. E a gente quis trazer essa também pra vocês por conta da facilidade que a gente encontra hoje em dia essa cerveja no mercado. Em grandes supermercados a gente com certeza consegue achar essa cerveja. Então, 9,5. Parabéns aí pro pessoal do Grupo Petrópolis. E esse é o grande barato. Hoje a gente consegue encontrar cervejas de boa qualidade em qualquer mercado. Porque a facilidade é essa. Você hoje não fica... Ah, cervejas são muito caras. As cervejas ditas especiais são muito caras. Não, você consegue encontrar uma cerveja de boa qualidade por um preço justo. Então, vamos pra minha avaliação. Cerveja turva, com uma boa formação de espuma. Realmente você percebe nos aromas e nos sabores o cítrico presente. Como o Baird falou, ela remete ao maracujá, que é do lúpulo. E uma cerveja, realmente, que... Engraçado. O amargor dela, por mais que ele fique bem presente, ele te pede mais. É aquele amargor que você bebe, deu uma engolida na saliva e já não tá mais na boca. Sim. Aí você dá vontade de beber de novo. Dá vontade de continuar bebendo, te pede o próximo gole e o outro e o outro. Ou seja, daqui a pouco tu tá lombendo o chão. Sabe? É, eu beberia... Tu já ganhou a nota? Ainda não. Tá me cortando. Tá me cortando aqui. Então, minha nota, vou acompanhar. Nove e meio. É isso aí. Então, galera. Assim, vou dar uma indicação pra vocês que estão começando. Querem provar uma cerveja de um amargor mais forte. Eu indico essa cerveja, tá? Essa cerveja você pode experimentar tranquilo. Ela não é uma... Ela dá aquela porradinha de leve na margor, mas você consegue... Logo depois, você vai sumindo, como a Thalita falou. Ele vai sumindo e pede pra você tomar mais um gole. Então, eu indico essa cerveja porque ela... Apesar que pode, de repente, assustar, ser uma IPA, né? Ah, uma IPA amarga e tal. Não. Mas pode ir tranquilo. Uma boa cerveja, uma aroma muito, muito gostosa, do cítrico. E minha nota vai ser 9.6 pra ela. Legal. Muito legal. Ela tá no mercado. Como ele falou, tá no mercado. Então, assim, pode achar tranquilamente. É isso aí. Então, pessoal, segue a gente nos nossos canais de comunicação. Instagram, arroba Breja Manicos. Aqui no YouTube que você tá vendo o vídeo agora. Aproveita que você tá vendo o vídeo. Não é inscrito? Se inscreve agora. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Pra você receber a notificação quando tem novos vídeos. Toda terça-feira, às 11 horas da manhã, tem novo vídeo pra vocês. Beleza? Se for dirigir... Não beba. Se for beber... Chama a gente.